No Campeonato Brasileiro Série D, o Democrata, em uma partida com ausência de gols, terá de decidir fora de casa a classificação na competição até o fim desta temporada, né? Passando para a próxima fase. Com o empate, o Anápolis mantém um pique de nove jogos, sem saber o que é perder. Esperança, alegria e muita festa no primeiro jogo do Democrata contra o Anápolis na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Só que é aquele ditado popular, né? Toda história tem dois lados. E se um lado canta, do outro o galo responde. Esses torcedores vieram do Cerrado Brasileiro e encararam mais de mil quilômetros de viagem. Foram 17 horas na estrada. Eu vim aqui para buscar um empate. A gente vai resolver lá em Goiânia. Mas a expectativa da torcida aqui é da vitória. E a gente vai buscar os três pontos, segundo eles. Mas eu vou buscar o empate e a vitória vem lá em Goiânia. Dentro do Mamudão, nos minutos iniciais de bola rolando, a disputa era pelo equilíbrio. Cada faixa do campo valia muito. O décimo segundo jogador era à vontade. Lance de perigo mesmo só aos 17 minutos. Em jogada ligeira pela linha de fundo, Golderson bateu forte, mas errou o alvo. Agora, olha esse lance do Igor Lemos. Veio o primeiro, ficou no chão. O segundo, tapinha na lona para ele também. É, só pararam na falta. Depois da cobrança, bate e rebate na área e, por muito pouco, o próprio Igor Lemos não abre o placar. A pressão só subia e a Pantera prendia o galo dentro da área. Aos 33 minutos, os donos da casa clamavam por pênalti, em um dos momentos mais polêmicos da partida. Nesta outra tentativa, Marcelinho recebeu em profundidade e bateu. Por muito pouco, o jogador não inaugura o marcador. Mais uma jogada de ultrapassagem no fundo e foi a vez de Iago finalizar. O Anápolis só chegou no fim do primeiro tempo. Foi nesta batida de fora da área. No primeiro lance do segundo tempo. Por milímetros, ele não faz um gol olímpico. Em seguida, mais reclamações de pênalti. Aos oito minutos, apreensão da torcida na cobrança de falta de Golderson. Foi para a bola e força demais. O time de Goiás tentou responder neste chute rasteiro do centroavante Alisson. A Pantera buscou a reação nesta bola parada. Com o bate e rebate, a redonda sobrou para Marcelinho, que de longa distância quase acertou o ângulo direito do goleiro Alisson. Nos minutos finais, os visitantes gastaram o tempo e as baterias dos jogadores democratenses acabaram. Terminou assim um amargo zero a zero. A gente sabia que eles iam vir aqui fechadinho, não vir de peito aberto, primeiro jogo, e buscar a classificação lá. A gente tentou de todas as formas, quem estava aqui viu. A gente teve muitas oportunidades, infelizmente não conseguimos fazer, mas agora é descansar, trabalhar bem. A gente também tem condições de ir lá e buscar essa classificação também. Vem os caras aqui, operam, operaram. Se aquilo lá não é pênalti, meu irmão, eu paro. Eu largo mão do futebol. Eu largo mão. O lance foi colocado já acho que no intervalo, que nós tínhamos um ângulo muito bom lá, vergonhoso.